Sonho Animal. Oferecimento. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL. Construindo seu sonho. Clínicas Dentistas Sorria de Novo. O Brasil Sorri como a gente. E supermercados Rondon. Qualidade e preço bom. As obras do quarto da Dona Ruzi estão a todo vapor. Mesmo com algumas dificuldades que foram aparecendo no meio do caminho, a equipe da TECOL não está medindo esforços, porque a TECOL realiza o meu e o seu sonho. Todos estão empenhados em entregar a casa dentro do prazo. É bom antes também ver todos esses buraquinhos na telha, mandar o pessoal pôr uma massinha. Foi encontrada diversas dificuldades. Nós tivemos que substituir todas as janelas. A parede do fundo também nós não podemos reaproveitá-la. E nem o piso também. Nós não tivemos que substituir, porque o piso estava muito gasto, foi muito frágil também. A espessura dele era muito pequena. Ela não ia aguentar suportar depois, podia dar algum problema de fissuramento no piso cerâmico. Então nós substituímos esse piso. E a parte elétrica também. Nós vamos ter que refazer a parte elétrica ali para poder fornecer os pontos de tomada e interruptores, né? Para que o pessoal possa habitar aí dentro. Aqui na parte externa também, a gente, para dar uma proteção, não entrar umidade na parte interna, a gente vai aplicar uma textura de polímero, né? Com polímeros. Que vai dar um bom suporte aí para que não haja infiltração. A parte de calhas e coisas já foram substituídas. A telha já aumentamos a altura do pé direito. Então já está tudo reformado. Eu acho que com todas essas dificuldades, a gente ainda vai conseguir manter o prazo da obra sem ter nenhum problema. E vamos entregar para a dona Lucie e os filhos dela, se Deus quiser, na próxima semana. A obra está em ritmo acelerado, igual ao coração da dona Lucie. Ela não vê a hora de tudo estar pronto e poder desfrutar do tão sonhado quarto que a TECOL está fazendo para ela. Ai, eu estou muito ansiosa. É só aguardar a hora da entrega. Eu não vejo a hora de chegar essa entrega. Ai, estou muito ansiosa mesmo, de coração. Sonho Animal Oferecimento Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia TECOL, construindo seu sonho Clínicas dentistas sorria de novo O Brasil sorri como a gente E supermercados Rondon Qualidade e preço bom О Brasil sorriu O Brasil sorriu O Brasil morriu Quindi O Brasil sorriu